Teve alguém que olhou suas fotos e sentiu ciúme? Agora, quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial? A gente vai saber agora. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. Sem enrolação, direto ao ponto. A gente inicia agora essa mesa. Alguém olhou suas fotos e sentiu ciúme? Quem é essa pessoa? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Alguém olhou suas fotos e sentiu ciúme porque... Nossa, você é encantadora. Mas deixa eu te falar. Essa pessoa não sentiu ciúme diretamente de você. Sentiu ciúme de alguém que está ali reagindo de uma forma que... está se excedendo, está indo além, está incômodo. E mostra que pessoas, tá? A gente é livre. Graças a Deus. Nós vivemos numa sociedade livre. Nossos corpos, né? Meu corpo, minha regra e assim para todos nós. Graças a Deus. Agora tem pessoas que excedem. Tem pessoas que vão um pouquinho além. E se fazem de sonso, se fazem de tonto, né? Ninguém é bobo, ninguém é besta. É aquela típica situação do... Ah, só reage a foto de biquíni, a foto em certas situações específicas, mas na foto descabelada, na foto do dia a dia não reage. E aí vem cantar e falar que não, isso é coisa da sua cabeça, não é nada demais. Espera aí. A pior... Fica muito pior. A explicação acaba sendo pior até do que a curtida, porque não há algo pior do que subjulgar a inteligência do outro, né? Fazer o outro de trouxa. Nesse sentido de achar que o outro é burro, que ninguém é burro. Quando se acha o outro burro, aí que você tá mostrando tamanha burrice, né? Do emissor. Então, meu amigo e minha amiga, eu vejo aqui alguém, sim, que sentiu ciúmes. Mas não diretamente de você. Porque essa pessoa sabe quem é você, essa pessoa confia em você, gosta de você. Mas essa pessoa aqui sentiu ciúme de alguém que está se excedendo. Nos comentários, na forma como reage, está indo um pouco além do que deveria do bom tom. E sim, essa pessoa aqui pode vir e chamar, sim, em algum momento realmente incomodar. Mas eu vejo você tomando uma atitude mais... Sendo mais direta, talvez em silenciando ou excluindo aqui essa pessoa. Porque é incômodo. Se for alguém que você tem uma proximidade, né? Que cabe uma liberdade de falar, ô, calma, né? Nunca viu? Nunca viu, né? Pelo amor de Deus. Tem como, né? Também quem pensa que vai constranger pode acabar sendo constrangido. Então, há formas também de fazer o outro se ligar, se tocar. Opa, aqui na casa é uma joana, não. Né? Não confunda alhos com bugalhos. Tem... E eu vejo você impondo, sim, esse limite. Nem impondo, mas deixando explícito. Sem precisar mencionar nomes. Eu vejo aqui, sim, você chamando. Agora, se a pessoa continuar, aí sim, essa pessoa que sentiu ciúmes pode vir e tomar a frente. Ou tomar uma atitude mais de... Vou marcar aqui meu território. Vou deixar aqui explícito que aqui... Essa pessoa aqui não é largada, não. Não é bem assim, não. Tem quem zela e quem gosta e quem protege. Não é por aí. Entendeu? Então, eu vejo um limite também sendo imposto. Mas o limite na base do respeito. E se continuar, eu vejo, sim, que pode, sim, levar a situações, mas vão cortar, vão bloquear e é isso aí. Se não sabe respeitar, se não sabe conviver em comunidade, vamos resolver da forma arcaica mesmo, né? Vamos cortar, vamos bloquear, vamos excluir e tá tudo certo. Tem que saber. Não existe regras de etiquetas? Existe também regras de etiqueta digital. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Vamos a letra inicial relacionada a essa pessoa. Se embora junto, respira fundo, se concentra. E essa letra, pode ser nome, sobrenome, apelido, sigla, escuta a sua intuição. W, que, e Z, sim, essa pessoa aqui, tá? Tem total... A que ficou com ciúmes ou que entendeu, né? A má intenção, né? A libertinagem disfarçada aqui, né? Nesse tipo de comentário, nesse tipo de reação, de reagida. Gosta de você e tem a liberdade para com você pra isso. Pra questionar, pra falar, ô, você aí te incomodou? Como você se sentiu com relação a isso? Precisa que eu interceda? Precisa que eu faça algo? Tente, tenha essa liberdade com você, sim. Ok? Então, meus amigos e amigas, agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Fica com a gente, que tem tiragens inéditas a todo instante. Sempre direto ao ponto, sem enrolação. Aqui, no Clarividência Online, você não sai sem a sua resposta. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!